Oi, 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 gente linda! Oi, eu aqui de novo! Vim trazer essa combinação aqui, ó. É linda essa combinação. Verde Jade, o tapete sucesso de venda. Eu sou a Gislene, criadora desse canal. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilha e se inscreva aí no meu canal, tá? Ajuda a G. A G tá aqui, ó, trabalhando. Ó, vou mostrar pra vocês essa combinação linda aqui, ó. Incrível essa combinação. Eu tô olhando, meninas, porque a G é meia doida aqui do... Ó, ai que lindo, ó. Eu amei essa combinação. Eu nunca tinha feito não, ó. Vou até levantar. Se cortar a cabeça, a G fica... Olha que lindo, ó. Vocês estão vendo? Joga, ó, é o tapete sucesso de venda da Lore. Deixa eu pegar já aqui as coisinhas pra medir. Ó, vou sentar aqui com vocês. Ô, Gislene, ai que bagunça, Gislene. Ó, aí, meninas, eu usei... Esse é da Lumaf, tá? O verde Jade. Essa cor aqui, ó, que tá aparecendo pra vocês. É o Lumaf. Aí, aqui, é o verde água, que eu usei. O sereia da Barroco. Esse aqui é o sereia da Barroco. Sereia da Barroco é... Como fala? Sereia ou é o algodão doce? Uma coisa assim. Mas agora as minhas falam sereia, né? Olha que linda essa combinação. E o cru da Arara. Aí, eu vim mostrar essa combinação aqui. Essa eu nunca tinha feito, não, meninas. Essa, pra mim, é novidade. Sabe? Aí, eu achei tão linda quando a cliente escolheu. Ó, ficou com 66cm por 50cm de largura. Por quê, Gi? Tá sendo um pouquinho menor. Por quê? A Gi tá... Vocês estão vendo aí como é que tá durinho, ó. Vocês viram como é que tá bem fechadinho o ponto da Gi? Ó, ó, ó. Aí, eu amei fazer essa combinação. Meninas, imagina um jogo de cozinha assim. Sucesso de venda e fazer um jogo de cozinha. Aí, eu faço os parzinhos assim. A partir de quatro, o tapetinho assim, sai 20 reais, tá? Esse sucesso de venda aqui da Lore, um crochê. Ela quer o passo a passo é lá, tá? Deixa eu ver, Gi Slene, se tá do lado certo. Eu sempre confundo, ó. Que lindo, ó. Fiz dois parzinhos dessa cor. Pra minha cliente, ó. Que lindo. Aí, deixa eu medir pra vocês verem. Esse ficou com 68cm de largura. Não, de comprimento, Gi. 68cm por... Por 49cm de largura. 60cm... Quase que eu falei, meninas? Meu Deus do céu. Ficou... 69cm por... 69cm por... Deixa eu medir do um picôzinho. 48cm. 69cm por 48cm. Ó. Eu... É assim. A primeira vez eu segui o passo a passo lá da Lore. Mas agora, como já decorei de cabeça, né? Que de tanto fazer esse tapetinho sucesso de venda. Então, qualquer combinação que vocês fazerem, meninas e meninos, ó. Qualquer combinação que você fazer, vai vender, tá? Pesa um tapete que fica lindo, 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 ó. E ele... Ele é perfeitinho, ó. Você joga, ó. Um tapete perfeito, ó. Você joga, ele fica certinho. Então, um tapete muito bom pra vocês fazer. Econômico. É lógico que, assim, se você não tiver as cores... Pra você mudar de cor, não é tão econômico. Deve ser até gastar nas cores. Mas se você tiver com o restinho de linha aí, dá pra você fazer esse tapete. Com sobrinhas, tá? Sobrinha. O meu que eu abri cone, ó. Eu fiz esses dois tapetinhos, ainda sobrou esse aqui, ó. De um quilo, ó. Ainda sobrou tudo isso aqui. Que dá pra fazer mais, né? Aí... Vamos ver quantos que ficou, pesando? 319. Grama. 319. Vamos ver o outro. Esse outro aqui. 320 gramas. Olha! Quase batata, hein? A Lu que fala assim, né? E o manho também que tem aí no YouTube aí. Então, menino, vocês viram? Quase o mesmo... A mesma grama. Uma grama só de diferença. E os dois, vamos ver quantos que ficou, os dois. 644 gramas. Esse daqui eu já fiz igual a Lore lá. Aqui ela passa... Eu acho que é 3 do cru, né? Que eu acho que ela passa. As carreiras certinhas. 9 carreiras. 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras. Aí, depois vem a décima carreira fechada. E depois vem o bico. Eu acho que é assim o dela também. É 9 carreiras. Depois vem uma fechada. E depois vem o bico. Amei fazer essa combinação aqui de cores. Nunca tinha feito. Amei, amei, amei fazer. Então, é isso aí. Vim trazer essa novidade aqui pra vocês. Da cor, né? Porque do tapete tá aí, né? Graças a Deus é sucesso. E venda, né, meninas? Faz aí que vocês vão vender muito no Natal. Muito, muito, muito. Eu faço assim. Gi, por que esse valor de 20 reais? Porque eu faço pra revenda. As meninas compram e revendem. Então, por isso. Esse valor. Que tem muitas meninas aí na plataforma que vendem assim. Por atacado. É por atacado, né, meninas? Que falam, né? Não é revenda. É por atacado. Então, a partir de 4 tapetinhos, sai 20 reais. Mas daí as clientes... Um paga, um pede só 4. Pede 10, 12. Aí, sai os 20 reais. Um só de... Ah, eu quero comprar só um. Quase que é 25 reais, tá? Eu quero comprar um, é 25. Tá bom? Aí, um só é 25. E a partir de 4 sai 20 reais. Aí sai... É por atacado, né? Será que é por atacado? É, né, meninos? Então, eu vim mostrar mais um pouquinho aqui do meu trabalho. Esse joguinho aqui. Que eu fiz essa... A gente, ó... Cri, cri, cri. Fugiu da minha cabeça. Meninas do céu. Crochê é bom, mas às vezes, ó... E dá um apagão na gente. Meu Deus do céu! Ah, é! Essa combinação de cor que eu amei. A moça pediu, né? Essa combinação verde jade com... É, verde jade. Aí eu que fiz assim, ó. Aí eu que passei esse verde... Água aqui, clarinho aqui no meio, né? E... O que vocês acharam aí, ó? Mas ficou lindo, né? Essa cor... O mesmo jeitinho que tá aparecendo aí pra vocês, menina, é... Olha, é lindo demais. Nossa! E com esse sereia aqui, ó... O algodão doce, que é do meio, né? Nossa, ficou perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Eu amei, ó. Amei, amei. E o que vocês acharam aí? Se você gostou, ó, e chegou até o final desse vídeo, deixa o coraçãozinho verde, rosa, azul e branco. Amei, Gi, confundiu a cabeça do povo, Gi. Então, é isso aí, meninas. Hoje é segunda-feira, já soltei um vídeo aí, tô soltando mais um, porque tem que trabalhar, né, meninas? Se você quer uma coisa, corre atrás, que você consegue. Com fé e colocando Deus na frente, a gente consegue tudo nesse mundo, tá? Isso mesmo, tá bom? Não desista não. Seja firme, forte e não fique reclamando muito da vida não, tá bom? Só da gente acordar e respirar, já é uma benção de Deus, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Amanhã tem mais vídeo. Hum, meu Deus. Mas tem ali uma encomenda, ó. Linda, 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 tá bom? Amanhã tem mais, a Gi aí, a Gi. Vocês não esqueçam da Gi. Então, é isso aí. Uma segunda-feira abençoada. Um beijo no coração de vocês. Deixa meu joinha, hein? E se inscreva aí, ativa o sininho e compartilha, tá? Tchau! Tchau!